Quer fumaça? É, aqui no Codão Novo Tem o pulmão de aço Ainda mais com esse Covid-19 Quando tiver o pulmão de aço Seja muito para outro bairro Seja longe Hoje teve uma carrada de vereador Aqui no bairro Para fazer ponte Com três meses cair O problema do lixão Essa fumaça Só nada Morador do Codão Novo que se vire Quer fumaça? É, aqui no Codão Novo Tem o pulmão de aço Ainda mais com esse Covid-19 Quando tiver o pulmão de aço Seja muito para outro bairro Seja longe Hoje teve uma carrada de vereador Aqui no bairro Para fazer ponte Com três meses cair O problema do lixão Essa fumaça Só nada Morador do Codão Novo que se vire Quer fumaça? É, aqui no Codão Novo Tem o pulmão de aço Aqui, viu? Ainda mais com esse Covid-19 Aí Quando tiver o pulmão de aço Seja muito para outro bairro Seja longe Hoje teve uma carrada de vereador Aqui no bairro Para fazer ponte Para com três meses cair Aí o problema do lixão Essa fumaça Só nada Só nada Morador do Codão Novo que se vire Quer fumaça? É, aqui no Codão Novo Aqui, ó Tem o pulmão de aço Aqui, viu? Ainda mais com esse Covid-19 aí Quando tiver o pulmão de aço Seja muito para outro bairro Seja longe Hoje teve uma carrada de vereador Aqui no bairro aqui, ó Para fazer ponte Para com três meses cair Aí o problema do lixão Essa fumaça Só nada Morador do Codão Novo que se vire Quer fumaça? É, aqui no Codão Novo aqui, ó Tem o pulmão de aço aqui, viu? Ainda mais com esse Covid-19 aí Se não tiver o pulmão de aço aqui Seja muito para outro bairro Seja longe Hoje teve uma carrada de vereador Aqui no bairro aqui, ó Para fazer ponte Para com três meses cair Aí o problema do lixão Essa fumaça Só nada Morador do Codão Novo que se vire Quer fumaça? É, aqui no Codão Novo aqui, ó Tem o pulmão de aço aqui, viu? Ainda mais com esse Covid-19 aí Se não tiver o pulmão de aço aqui Seja longe para outro bairro Seja longe Hoje teve uma carrada de vereador Aqui no bairro aqui, ó Para fazer ponte Para com três meses cair Aí o problema do lixão Essa fumaça Só nada Morador do Codão Novo que se vire Tchau 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 Tchau